Olá, João Marques aqui de novo, e hoje como você monta o anúncio, como você cria um anúncio do zero ali no Google, para aparecer tanto na pesquisa, tanto no YouTube, e o Google se estende, você pode criar anúncios em vários formatos, formatos em vídeo, formatos em texto, vou mostrar aqui onde que aparecem os anúncios do Google, quando você digita alguma coisa aqui no Google, já aparece aqui, anúncio, as primeiras aqui, as quatro primeiras aqui que aparecem, são anúncios, anúncios da rede de pesquisa do Google, enfim, são anúncios patrocinados, ou quando você está lá no YouTube, assistindo um vídeo, e aparece um anúncio, quando você digita, por exemplo, um tema aqui também no YouTube, que é do Google, a primeira aqui que vai aparecer já é um anúncio, um vídeo patrocinado também, também, se você clicar em algum vídeo aqui, provavelmente já vai aparecer um anúncio também, então é aqui que vai aparecer o anúncio, criado aqui no Google Ads, que é a plataforma de anúncios do Google, então você vai abrir aqui, criar uma conta no Google Ads, tem que ter um e-mail Google Ads, beleza, você vem em todas as campanhas, aqui em cima, e aqui já vai ter, já tem algumas campanhas criadas, caso você queira clicar, criar uma nova campanha, um novo anúncio, você vem aqui nesse maisinho, nova campanha, e aqui começa a criação do anúncio, a montagem dele, você vai definir aqui, qual que é o objetivo do seu anúncio, se é mais vendas, mais leads, mais tráfego, consideração, alcance, promoção, eu vou colocar aqui, mais tráfego para um site, aqui onde que você quer que ele apareça, rede de pesquisa, que tipo de vídeo, se é um anúncio em vídeo, você clica em vídeo, se é um anúncio em shopping, você coloca aqui, se é um anúncio de um produto, pode ser no shopping, eu vou colocar em rede de pesquisa, bem simples, aqui, o site, da sua empresa, não necessariamente, é o link, opa, o link para onde ele vai, eu vou usar um link de afiliado aqui, beleza, clico em continuar, aqui para você identificar a campanha, tráfego, pode ser marcado, aqui ele já deixa marcado, se você quiser desmarcar a rede de display, rede de display, rede de display é aquela rede de sites parceiros, então, você tem um blog, e o blog opta por ter anúncio, aquele blog cheio de anúncios, aquele site de notícias cheio de anúncios, é aquilo, mas ele vai rodar em todo tipo de site na internet, público-alvo, local, idioma, geralmente o meu idioma aqui já fica salvo português e inglês, público-alvo, aqui você vai definir o público-alvo, e aqui na definição de público-alvo, você vai ver público-alvo culinário, alimentação, vou pôr negócios, serviço de publicidade, você pode selecionar alguns públicos ali, definidos, você pode ter um pouco aqui, marketing, por e-mail, eu vou colocar aqui, você vai montando, público-alvo, você pode personalizar um também, segmentação e lance, deixa o recomendado aqui, que é a observação, aí, orçamento, insira o valor médio que você quer gastar por dia, vou botar aqui 50, vou botar aqui, vamos botar 5 reais para começar, conversões, se você quiser definir conversões, qual que é o objetivo, qual a métrica que você quer aqui, se é cliques, se é conversões, extensões do anúncio, aqui é interessante você colocar extensões, você pode colocar aqui, vamos por exemplo, você pode colocar o seu número de telefone, e quanto mais extensões você colocar, melhor o anúncio fica, o Google analisa o anúncio, e vê se ele tem boa qualidade, quanto mais qualidade ele tiver, mais a chance dele ter impressões, dele aparecer para o público geral, 064, vamos por 64, 999, 27, 12, esse é o meu número, eu vou colocar aqui, e salvei, já fica uma extensão, salva ali, o número de telefone, já melhora ali, beleza, já coloquei ali outra extensão, as extensões melhoram ali um pouco, beleza, esse aqui seria umas chamadas, beleza, salva e continua, adicionou ali tudo, aqui um, o grupo de anúncios, o interessante é que eu já tenho aqui algumas palavras-chave salvas, então aqui você vai colocar suas palavras-chave, e seu link, para onde as pessoas vão, e baseado no seu, na sua usabilidade, conforme você vai usando, quanto mais você usa em determinado nicho, faz anúncios para um nicho, o Google identifica palavras-chave já usadas, pelo seu público ali nos anúncios, e já te dá a ideia, já deixa bem automatizado, ou seja, ele vai te ajudando a criar os anúncios, conforme você dá informações para ele, ou seja, coloca público-alvos, faz anúncios ali, ele capta em relação aos relatórios, então a cada, tipo você fez 100 anúncios, ele vai ter muita, muita informação, se você fez anúncios para o mesmo público, o Google Ads vai ter muita informação aqui, e vai te dar essas palavras-chave aqui, você salve em continua, aqui, como que vai ficar a arte ali, o título, negócio online, e aí o título 2, do 0, sem burocracia, e você vai montando um anúncio, coloca uma descrição, o melhor curso online do mercado, para começar a vender mais, e aí beleza, salvou e continua, está pronto o seu anúncio, está pronto, agora qual o próximo passo, o próximo passo, o Google vai analisar, eles vão analisar e ver se o anúncio, vai ser ou não aprovado, porque tem gente que coloca os anúncios, que não tem, não estão no conforme, ali dentro, aqui vai dar uma visualização, de quanto você colocou por dia, o objetivo, conversão, beleza, continuar na campanha, aqui já está verdinho, está ok, a campanha está aguardando a aprovação, e vai começar a rodar, eu vou pausar, porque eu não quero, que ele já, que esse anúncio comece a rodar, e é assim que você, vai criar o anúncio, no Google, depois ele vai começar a aparecer, ali naquelas páginas, aqui para você, fazer, também, um gerenciamento, aqui, no painel do Google Ads, aqui você vai gerenciar, e aqui vai aparecer, seus relatórios, depois que o anúncio estiver rodando, de CTR, de público, enfim, está aqui, de palavras-chave, de quantas impressões, qual o seu CPC, custo por clique médio, qual o custo total, das suas campanhas, tudo aqui, então é isso, é assim que você cria o anúncio, no Google, no Google Ads, aqui na plataforma Google Ads, para que aparecem, plataformas Google, tanto sites parceiros, com a rede de display, tanto com o YouTube, em formato de vídeo, tanto na rede de pesquisa, é isso aí, grande abraço, e valeu!